Olá, foi prorrogado o prazo de inscrição para o processo seletivo que irá definir os novos conselheiros tutelares de Rio Preto. Agora, os interessados terão até o dia 5 de junho para efetuarem sua inscrição. O edital foi modificado também em outros pontos. Foram excluídas a exigência de prova de aptidão física e de experiência prévia no atendimento de crianças e adolescentes. Todas as informações do processo seletivo você encontra no link vunesp.com.br barra pmrp1903. A inscrição custa R$ 56,50. O salário de um conselheiro tutelar é de R$ 4.942. Estão abertas também as inscrições para o concurso público para procurador do município. Serão ofertadas duas vagas. Os interessados têm até o dia 28 de junho para efetuar a inscrição pelo site da Fundação Vunesp. O valor é de R$ 82,20. Para concorrer ao cargo é preciso ter ensino superior em direito com comprovação reconhecida pelo Ministério da Educação e também inscrição na OAB. Eu fico por aqui e volto em breve com mais informações direto da redação da TV Câmara. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho